Ao longo dos vídeos aqui dessa série, eu venho falando de diferentes expressões, diferentes vertentes do fantástico. Mas afinal de contas, de que fantástico que eu tô falando? E aí, tudo fantástico com você? Antes de mais nada, deixa eu já te fazer o convite pra você baixar. Clica aí no link, eu não sei se vai estar em cima, você vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você baixar gratuitamente o e-book Como Criar Monstros. É um agradecimento a você, fantástica e fantástica, que tá aqui acompanhando o trabalho do Fantástico Cursos. E eu elaborei esse e-book com uma forma de agradecimento a você pelas quase 5 mil cabeças fantásticas que estão aqui. É uma forma de agradecer pela sua presença, sua companhia, suas críticas, seus comentários e tudo mais. Muito obrigado a você aqui pela sua presença constante. E aí, aproveite essas informações que estão aí no e-book. foi feita com muito carinho pra você, principalmente pra você que trabalha com pessoas, seja professor, seja escritor, seja pesquisador, e que precisa prender a atenção desse público. Como a gente pode usar o personagem do monstro? O monstro pra poder elaborar narrativas, seja em RPG, videogame, seja também na literatura, ou ainda histórias e quadrinhos. Como usar esse personagem pra que você possa criar personagens marcantes ou desenvolver atividades que prendam a atenção do seu público, seja ele em forma de texto, ou então ainda em atividades com alunos e alunas. Então, fio o convite, não deixe de baixar. É grátis o e-book Como Criar Monstros. Dito isso tudo, então vamos lá pro conteúdo. Bom, como eu tinha comentado, você viu aí na chamada do vídeo, o fantástico morreu, vida longa ao fantástico. Por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, quando a gente fala de fantástico, a gente tem que se referir a isso no plural. São dois fantásticos. Há um fantástico modo e um fantástico gênero. E quando eu digo que o fantástico morreu, eu tô me referindo ao fantástico gênero. Mas que diabos que é isso? O fantástico gênero, e aí não vou me estender demais aqui no que é gênero, mas a gente pode, resumidamente, definir um gênero como uma narrativa que compartilha com demais, com outras narrativas, com outros textos, estruturas, convenções semelhantes, constituindo, assim, um corpo definido em relação a outras narrativas. Então, nesse caso, quando eu tô falando aqui do gênero fantástico, eu tô me referindo a uma narrativa que nasceu em 1772, como é comumente considerado, por meio do romance O Diabo e Namorado, de 1772, do escritor Jacques Cazote. Esse nascimento do fantástico, do gênero fantástico, nesse ano é muito apropriado, porque a gente tá falando, mais ou menos, no mesmo momento em que nasceu o próprio, também, romance gótico. O gótico, você já viu aqui, é de 1764, com o castelo de Otranto, do Horace Walpole. E o gênero fantástico vai nascer na mesma época. Isso não é coincidência, isso sim reflete uma subversão, uma revolta da imaginação, num contexto do século XVIII, puxa da cabeça aí, século XVIII é o século das luzes, o iluminismo, quando o racionalismo acabava por dominar diversas esferas da expressão humana. E a literatura acabou também por se revoltar, no final das últimas décadas, com uma forma da imaginação superar a razão. E nesse contexto, o gênero fantástico surgiu, que mostra bem a tensão existente entre a necessidade do sobrenatural, a crença ainda persistente do sobrenatural, e o racionalismo, que cada vez mais ganhava corpo, cada vez mais se tornava hegemônico. E o diabo enamorado ilustra muito bem isso. Nesse romance, o que a gente vai ter é o capeta, é o diabo que se apaixona pelo jovem espanhol, de nome Álvaro, e aí o diabo acaba se metamorfoseando na bela biondeta e tenta seduzir o Álvaro de forma que o Álvaro possa perder sua virgindade. Mas o Álvaro é um nobre e tal, e ele só quer manter sua virgindade, só vai perdê-la depois de casado. E o ponto central aqui é o seguinte, quando o diabo se revela na sua forma, se instaura a hesitação. E aí o Álvaro hesita. Será que realmente eu estou vendo isso? Não é para simplificar. Será que realmente isso está acontecendo? Será que o diabo que está se manifestando aqui é apenas produto da minha imaginação? E é nesse ponto que a gente vai ter o nascimento do gênero fantástico. O gênero fantástico, ele se instala, para usar uma perspectiva do escritor Svedo Antodorov, ele se instala na hesitação. A hesitação que é experimentada pelo protagonista, pelo personagem dentro do texto, e também pelo leitor, consequentemente pelo leitor, diante do surgimento do sobrenatural. Então o gênero fantástico é caracterizado pela apresentação de uma realidade cotidiana, a nossa realidade, e de repente surge o sobrenatural. O sobrenatural irrompe de diferentes formas. E aí fica aquela dúvida, e se está acontecendo o mesmo? Será que é produto da minha imaginação? Estarei eu sonhando? E aí o fantástico dura nesse momento da dúvida, da hesitação experimentada tanto pelo protagonista, pelo personagem, quanto também pelo leitor. E de fato, ao longo do século XVIII, principalmente ao longo do século XIX, a gente vai ver diferentes manifestações desse gênero fantástico. Uma estrutura que é muito comum, tenho certeza que você já leu narrativas assim, é que o personagem vive aventuras e lá no final da história ele acorda. Ele acorda, ah, terei eu vivido, terei eu sonhado esses acontecimentos. Diferentes contos que se tornaram clássicos do gênero fantástico, como por exemplo, A Pata do Macaco, A Pata do Macaco, em que a dúvida permanece. A Pata do Macaco, onde você tem esse objeto que é apresentado como um elemento que pode realizar sonhos, mas que também traz consequências. Então, o casal que tem o seu filho falecido, eles acabam por desejar que o filho retorne à vida. E, a partir daí, o que vai acontecer é que quando eles escutam a batida na porta, numa noite, fica aquela dúvida, será que é meu filho, ou será que é apenas coincidência? E fica aquilo tudo no ar, eu não vou te contar demais o final do conto, porque esse é um clássico, vai correr atrás da Pata do Macaco para você ler. Também outro conto, também o Pé da Múmia, do Thiof Gauthier, onde você vai ter também a mesma estrutura, a presença também do Onírico, da experiência corpórea, onde fica instalada aquela possibilidade de será que eu vivi ou será que eu sonhei esse acontecimento? Então, você vai ver que o gênero fantástico, o gênero fantástico, ele vai se alinhar, ele acaba trazendo semelhanças como, por exemplo, com a ficção id que a gente viu no último vídeo, onde você tem aquele incômodo, aquele certo mal-estar do personagem em relação aos acontecimentos que estão sendo narrados, que estão sendo apresentados diante dele. E aí, vem essa estrutura ao longo do século XIX. Quando eu falei também que o fantástico morreu, por que isso? À medida em que a ciência foi avançando, lembre-se que eu falei que o gênero fantástico ele é resultante de uma tensão entre o mundo do racionalismo e o mundo do sobrenatural, das crenças, o que acontece é que à medida em que a Revolução Industrial e todos aqueles acontecimentos que a gente vem comentando foram ganhando cada vez mais corpo, mais espaço na sociedade, o gênero fantástico foi miguando, foi se esvanecendo. Por quê? Porque não havia mais, cada vez mais diminuía a dúvida do indivíduo em relação ao sobrenatural. Então, quando chegou no final do século XIX, por exemplo, se o diabo aparecesse diante de uma pessoa, a pessoa simplesmente ia descartar aquilo e achar que aquilo é produto de uma esquizofrenia, já que as pesquisas sobre a mente estavam tão avançadas. Outra coisa, ninguém mais acreditava que o capeta ia aparecer do nada no final do século XIX, o que é o capeta diante de uma locomotiva elétrica, do telefone. Então, é por conta desses elementos é que o gênero fantástico foi se esvanecendo e acaba que, a gente pode dizer assim, uma pá de cá, uma grande crise do fantástico aconteceu logo no começo do século XX com o Franz Kafka. Franz Kafka, para citar aqui apenas um caso, com a metamorfose de 1915, onde logo na primeira linha você já tem a introdução do elemento insólito, do elemento fantástico. Ou seja, ao invés de você, como é no gênero fantástico tradicional, você ter primeira construção de um sentimento de realidade e aí aparece o elemento sobrenatural que interrompe e cria dúvida. Não, o Kafka inverte essa equação. E logo na primeira frase ele fala o quê? Depois de uma noite de sonhos, de pesadelos, Gregor Sansa acordou na sua cama transformado em inserto. então o Kafka ele já introduz logo de cara ele já te joga no fantástico e a partir daí ele vai trabalhar as consequências da transformação do Gregor Sansa nessa criatura. Então aí isso já sinalizava que o mundo, esse mundo que a gente está discutindo ao longo daqui dessa série, né? A Era Dourada do Fantástico não havia mais espaço para crença no sobrenatural tradicional de dúvidas em demônios e fantasmas. Não, ali você já tinha todo um contexto em que o ser humano está sem chão ele não sabe para que lado que ele corre. O Darwin disse que ele não é filho de Deus veio Freud e disse que ele não manda nem na própria cabeça dele por conta do inconsciente então ele está correndo para um lado para o outro e aí não tem tempo ele se vê perdido e é nesse contexto aí que vai se instalar a ficção id e o gênero fantástico acaba perdendo espaço e aí acaba também chamando mais atenção para o outro fantástico que é o que a gente vem trabalhando que vai se inserir a fantasia o gótico o horror e a ficção científica que é o modo fantástico aí sim quando a gente fala hoje de literatura fantástica normalmente o que a gente fala a gente está falando do modo fantástico ou seja o jeito a maneira que uma narrativa é desenvolvida é constituída por conta dos seus elementos que é os elementos de uma ficção fantástica o fantástico nesse sentido mais lato nesse sentido amplo acaba abarcando tudo que você imagina quando você pensa em fantástico literatura fantástica essa noção isso que você está pensando é o modo fantástico ou seja vai pegar a lenda o mito as fábulas do esopo a literatura de cordel pega a odisseia pega a ficção científica vai pegando todo esse universo aí dessa representação da realidade por meio do simbólico e inclusive aí dentro também vai o gênero fantástico porque o gênero fantástico também é a representação simbólica a representação da realidade por outros parâmetros então tudo dentro você tem essa distinção gênero fantástico que durou no final do século XVIII para ser mais preciso em 1772 lá com o casote o diabo enamorado que vem até o começo do século XX e aí toma uma bordoada lá com o Kafka nos seus trabalhos do Kafka para citar aqui como eu falei metamorfose e aí abre esse terreno abre esse espaço para a compreensão do fantástico do modo mais amplo hoje há também estudos que vão apontando para o ressurgir o neo-fantástico principalmente no contexto latino-americano mas isso aí é discussão para outros vídeos e com isso aí a gente encerra aqui essa série Aérea Dourada do Fantástico quero saber o que você achou da série como um todo escreve aí quais são as suas questões qual foi o último conto fantástico do gênero fantástico que você leu e também não se esqueça de baixar mais uma vez o e-book o e-book do como criar monstros o que o monstro pode mostrar para você é isso que esse e-book de forma gratuita vai mostrar para você beleza então gente muito obrigado pela sua presença mais uma vez vejo você no próximo vídeo e até lá tchau tchau tchau